Autoridades como o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, a procuradora-geral da República, Raquel Dodi, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, vieram prestigiar a gestão que se vai e a que se inicia. Marcos Vinícius Oliveira dos Santos vai conduzir a corte até 2021. Marcos Vinícius tomou posse como ministro no STM em 2010, foi promovido a almirante de esquadra em 2007 e possui todos os cursos militares de carreira. O ministro José Barroso Filho foi empossado no STM em 2014, ocupando a vaga destinada a juiz de carreira da Justiça Militar da União. Atualmente é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros, entre civis e militares. A cada dois anos, há um rodízio entre o ministro mais antigo de cada força e o civil, que ainda não tenha ocupado a presidência. A gestão do então presidente José Coelho Ferreira foi marcada pela economia de gastos e valorização dos servidores do Superior Tribunal Militar. Economizamos por volta de 25% das diárias, mesmo tendo equipes viajados pelo Brasil inteiro no ano de 2018, implantando o Eproc. Mesmo assim, economizamos 25%. Economizamos 19% em passagem, mesmo com essas viagens dessas pessoas. Então, foi uma economia, uma racionalização, o melhor emprego do dinheiro público. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve presente na posse. Ele parabenizou os esforços para modernizar a Justiça Militar da União. Como a corte se modernizou através do sistema do Eproc e a importância que essa corte tem para a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas. O procurador-geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, desejou pleno sucesso à nova gestão. Nós temos enormes desafios e ele é a pessoa perfeita para poder assumi-los e para poder botar adiante esse empoderamento da Justiça Militar. Para o recém-empoçado presidente, o desafio de promover uma Justiça Militar da União eficiente será bem conduzida com os esforços de todos. Agora mais dois anos pela frente, espero trabalhar com os tribunais superiores, que isso facilita muito a nossa gestão. E com o apoio dos juízes que estavam aqui hoje todos, juízes, juízes da segunda instância e da primeira instância principalmente. A Justiça Militar é uma senhora de 211 anos, mas ela é moderna por tradição. Então qual é o desafio dessa nova gestão? Promover sinergia. Nós só somos hoje porque fomos ontem e seremos muito mais amanhã. Essa é a Justiça Militar. Obrigada. Obrigada.